Fala galera, beleza? Vamos falar sobre o Russell Ashbrook? Precisamos falar sobre o Russell Ashbrook Porque é o seguinte, ontem o Ashbrook teve mais uma atuação muito ruim Uma atuação que estava sendo discreta até os 30 segundos finais do jogo Mas aí o Ashbrook decidiu aparecer no pior momento possível No momento em que o time estava com vantagem, em que o time tinha que pensar muito bem a jogada Queria realizar para não dar uma sobrevida para o Blazers E o Ashbrook fez exatamente o contrário O Ashbrook tomou uma decisão sem pensar E uma decisão que deu a última posse para o Portland E que consequentemente acarretou na derrota do Lakers Terceira derrota na temporada E uma derrota que para mim marca o basta Marca o chega Não dá mais O Lakers tem que trocar o Ashbrook o mais rápido possível Não tem como mais Essa situação já está insustentável Já estava no final da última temporada Agora então já está virando assim Vergonha alheia o Lakers não trocar o Russell Ashbrook Essa é a grande verdade Até a derrota contra o Clippers Dava para tentar passar um paninho para o Ashbrook Ah Luiz, mas ele ficou zerado contra o Clippers em field goal Beleza, mas assim Ele defendeu bem Teve boas posses defensivas Foi bem no contra-ataque Conseguiu achar bons passes O Lakers quase venceu O Lakers quase venceu O Lebron teve uma grande atuação Mas depois de ontem Não dá mais Não dá mais Não dá mais para tentar Passar pano Não dá mais para tentar Achar formas do Ashbrook funcionar Já está claro Ele não vai funcionar E eu sei que muita gente pode falar Não Luiz, mas é o mental dele que está quebrado Ele está sem confiança Na boa Para quem assistiu esses três jogos Sabe que o Ashbrook não está faltando confiança não Ele só está mal Ele só está sendo ruim nos jogos Porque ele chama o jogo Ele se posiciona para ser a primeira opção no ataque Ele toma atitudes Ele vai para dentro Ele não fica se escondendo Ele vai para dentro Ele tenta a jogada Só que ele erra Só que ele está errando Não é mental É queda brutal de qualidade É isso que está acontecendo E o Uginarovski já soltou a informação nessa última semana Que o Lakers quer esperar 20 jogos para trocar o Ashbrook Não dá Não dá mais para esperar Porque é o seguinte Se você for pegar o calendário do Lakers Sete dos próximos 18 jogos do Lakers São contra times que dá para ganhar Que dá para ganhar São contra times ali Que devem terminar na metade de baixo da tabela Dá para ganhar Sete desses próximos 18 jogos Agora Os outros onze Meu parceiro Os outros onze Tirando esse sete Dá muito bem para imaginar o Lakers perdendo todos E aí meu amigo A chance do Lakers Ficar 6-13 Na conferência oeste Nesse início de temporada É uma chance enorme de acontecer E do jeito que está a conferência O Lakers começar 6-13 Pode acabar fazendo com que o Lakers não chegue nem no play-in De novo O que seria simplesmente uma tragédia Brutal Porque a gente está falando de um time Que está com o Lebron James Com 38 anos Jogando em altíssimo nível E se o Lakers novamente não vai para o play-off Vai perder Uma das janelas mais Cara Mais incríveis Para brigar por alguma coisa Porque você tem um Lebron Motivado Jogando muita bola Você tem um Anthony Davis Conseguindo ficar saudável Pelo menos nesse início de temporada Entende? Seria uma tragédia O Lakers não ir para o play-in de novo E caso o Lakers continue jogando do jeito que está Nesses próximos 18 jogos Dá sim para a gente começar a imaginar o Lakers ficando fora do play-in Dá sim para a gente imaginar Então Não dá para esperar Tem que trocar o Westbrook logo Mas só E assim Deixando claro Deixando claro O Westbrook não é o único problema Ele é para mim Um dos maiores Mas ele não é o único problema Eu ainda acho que a montagem de elenco É o maior problema É a maior doença Desse Lakers É essa montagem de elenco O Rob Pelinka É uma doença Nesse elenco do Lakers É uma doença Né Os números Na bola de 3 do Lakers São simplesmente ridículos São números absurdos Nos 3 primeiros jogos O Lakers acertou 25 De 117 arremessos para 3 pontos É bizarro É bizarro Mas o Westbrook Ele faz parte desse problema Porque o Westbrook Ele se tornou Um dos piores arremessadores De 3 pontos Da história da NBA Tem um número Que é assustador Segundo a ESPN Stats & Info Entre todos os jogadores Que chutaram pelo menos 2 mil bolas De 3 na carreira Só o Charles Barkley Tem um aproveitamento Pior do que o Westbrook Cara, isso é bizarro A gente está falando de um armador Na era da bola de 3 A gente está falando de um armador Na era da bola de 3 Um cara que foi MVP E tem O segundo pior aproveitamento Na bola de 3 Na história Se a gente for comparar Só com os jogadores Que tiveram pelo menos 2 mil bolas de 3 Tentadas Isso é um absurdo O Westbrook Ele é Ele faz Parte Desse problemaço Que é o Lakers Como eu disse Ele não é o único Ele tem uma culpa enorme No que está acontecendo E o Lakers tem que fazer Alguma coisa Tem que fazer Alguma coisa Urgente E eu sei que tem Vários problemas Para trocar o Westbrook O contrato dele é bizarro 47 milhões O Lakers vai ter Que implorar Para alguma equipe Aceitar o Westbrook Porque o Westbrook Que é tranquilamente O jogador com o menor Valor de mercado De toda a NBA Vai ter que implorar Só que Sabe Foda-se Entendeu Vamos falar o português Correto Foda-se Tem que trocar Ah mas aí Vai ter que enviar As picks de 2027 2029 Envia Manda tudo Tem que trocar o Westbrook De qualquer forma Tem que aproveitar Essa janela De Lebron James Jogando em altíssimo nível Tem que aproveitar Porque é o seguinte Meu amigo Do jeito que está O Lebron não vai Aceitar sua player option Ele não vai Ele vai negar E vai para o mercado Para jogar com o Bronny Ele já ia fazer isso antes Só que agora É mais do que certo Que ele vai fazer Do jeito que está Ele não vai ficar No Lakers Mais tempo O Lakers Precisa aproveitar Essa janela Para tentar Fazer alguma coisa Para tentar aproveitar Esse nível Do Lebron E para fazer isso Tem que trocar o Westbrook Não tem outra saída Não tem outra saída Entende? Tem que trocar Tem que dar um jeito Tem que dar um jeito Pega as piques Envia Pega o Westbrook Pega mais algum jogador Manda ele embora Traz chutador Liga agora Já demorou Para o Opelinka Pegar o telefone E ligar para o Pacers E falar Pacers Vamos lá O que você quer pelo Turner? O que você quer pelo Buddy Hilde? Porque assim Se a gente for pegar O sistema de ataque Do Darwin Ham É um sistema Que se tivesse Dois arremessadores bons Estou falando Nem arremessadores espetacular Não estou falando De Klay Thompson De Jordan Poo De Stephen Kerr Não Estou falando Se tivesse dois arremessadores bons Como o Buddy Hilde E o Miles Turner Que sabe espaçar a quadra O Lakers teria ganhado jogos O Lakers teria ganhado Contra o Blazers O Lakers talvez Teria ganhado O do Clippers Se tivesse pelo menos Dois arremessadores Dois arremessadores Só que como não tem O ataque do Lakers Fica previsível E o Lakers Não consegue buscar resultado Porque para cortar vantagem Você precisa ter bola de três E o Lakers não tem Como eu disse 25 de 117 Bolas de três tentadas Nesses três jogos Então assim, velho Sou fã do Ashbrook Camisa do cara aqui Camisa do cara aqui Sou fã dele Só que não dá mais O Ashbrook não é mais O Ashbrook do Oklahoma Ele não é o Ashbrook Do Washington Wizards Que conseguiu liderar Aquela run do Wizards Para os playoffs Ele não é mais esse cara Não é mais O Ashbrook hoje Ele só atrapalha o Lakers Ele não ajuda em nada Essa é a grande verdade É duro dizer É duro Mas é a verdade Ele não ajuda em nada Tem que trocar Porque se não trocar Eu vou dizer para vocês Cara O Lakers Com o Ashbrook Até o final da temporada Tem mais chance De não ir nem para o play-in Do que de Belis Car uma vaguinha O mais Certo Seria o Lakers Não ir para o play-in Se manter o Ashbrook Até o final da temporada E esse papo Do Pelinca De esperar 20 jogos Para trocar o Ashbrook Não pode mais A torcida tem que pressionar Não dá para esperar 20 jogos Porque como eu disse 7 dos próximos 18 jogos Dá para o Lakers ganhar Agora meu amigo Os outros 11 O mais O normal Seria o Lakers Perder esses próximos 11 E aí meu parceiro Para tirar isso aí Durante a temporada É duro Você lembra o que o Lakers Teve que fazer Para tentar tirar A campanha negativa Na reta final Da última temporada E não conseguiu Nessa temporada Pode acontecer a mesma coisa Dá para salvar Mas para salvar Tem que trocar o Ashbrook E tem que dar tudo Que tem para trocar o Ashbrook Tem que fazer de tudo Para alguma equipe aceitar Tem que fazer Dá para trocar Tem equipes interessadas Tem equipes interessadas Basta o Ropelinka Começar a trabalhar Né Só isso Só isso Mas assim velho Quis passar essa minha visão Para vocês A minha opinião Não dá mais Tem que trocar Mas se você tiver Alguma opinião Contrária Comenta aqui Mas aí eu quero que você argumente Se você for defender O Ashbrook Ficando no Lakers Aí eu quero que você argumente Que eu quero entender O seu lado Eu quero entender Tá bom Se gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Para não perder nenhum vídeo novo Ativa a notificação Que hoje ainda tem vídeo Para caramba Para sair Tem mercado da NBA Hoje mais tarde Então fica ligado E é isso Tá Obrigado a todo mundo Grande abraço E cara Eu só quero que Eu só quero que o Lakers Tome a decisão correta Não sou torcedor Mas eu só quero que o Lakers Tome a decisão correta Que é trocar o Ashbrook Só isso que eu quero Porque Tá feio Tá feio ver o Lebron Tentando carregar esse time Tá muito feio Muito feio Grande abraço E até a próxima Tchau, tchau